Olha só, todos os dias a gente fala aqui sobre alimentos e o preço, não é mesmo? Pois é, são os aumentos de combustível, de gás de cozinha, mas hoje a notícia é outra. A conta de luz não terá nenhuma cobrança adicional em junho. Entenda melhor na reportagem da Tati Simão. Em meio a tantas altas, inflações e com tudo custando mais caro, o consumidor já não aguenta mais lidar com preços elevados e juros na casa dos 12%. Para amenizar o orçamento apertado, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a conta de luz não terá cobrança adicional neste mês de junho e segue na bandeira verde. Na prática, isso pode impactar numa redução de cerca de 20% na conta de energia elétrica. Um alívio na casa do seu José Alves. Olha, está pesado, está pesado. Acho que teria que ter um insumo do governo, um incentivo do governo para melhorar, né? Pelo menos dar condições das pessoas terem a energia solar, né? Pelo menos para o tempo do frio, por exemplo, tomar banho quente. Lâmpada eu costumo apagar, agora o ar-condicionado eu não uso muito, mas minha esposa, demais. Então, quer dizer, por tabela, tem que ceder. Para o aposentado João, a conta de energia elétrica tem pesado e muito no orçamento da família. Está salgada, essa está bem. Está pesando no orçamento da família? Puxa, vê como está, né? Esses dias minha irmã estava querendo fazer até aquele aparelho que põe em cima da casa. Pode falar? É, isso mesmo. Isso que sai mais, o preço é melhor, né? Para ver se ameniza. É, claro. Qual que é o maior vilão na casa do senhor? São as luzes, ar-condicionado, chuveiro elétrico? Eu acho que para mim é chuveiro elétrico, né? Porque aquilo ali, todo mundo que estava banho dessa época, né? Eu decidi quente. Até 15 de abril estava em vigor a bandeira de escassez hídrica, a mais cara do sistema, que adiciona R$ 14,20 a conta de luz por 100 kWh consumidos no mês. Desde então, deixou de valer a bandeira de escassez hídrica e entrou em vigor a bandeira verde, acionada até hoje e que é válida durante o mês de junho. As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares, um de R$ 3,97 e outro de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira preta de escassez hídrica é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumido. O seu Nilson conta que o recurso é economizar de todas as formas. Por onde passa, apaga a luz acesa. Mas mesmo assim é duro, né? Agora entrou o frio, deu uma maneirada, mas no calor, ar-condicionado, como é que você faz? Mas se eu disser para o senhor que o grande vilão é o tal do chuveiro elétrico? Também. E agora entrou o frio, junta, né? Quando está no calor, é água fria. Agora é banho quente. É. Eu até não é tanto não, mas o pessoal lá, né? Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou que a expectativa é que a bandeira verde permaneça até o final deste ano.